Aguimenta, então, a nossa jornada remota da ESPET com a palestra Desafios Atuais para a Conservação da Fauna, ministrada pela professora Flávia Miranda. A Flávia Miranda é médica veterinária e professora visitante da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, possui mestrado em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado em Zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é fundadora e presidente do Instituto de Pesquisa e Conservação dos Tamanduás do Brasil, conhecido como Instituto Tamanduá, e também é coordenadora científica do Programa de Conservação do Tatu Bola pela Associação Caatinga. A Flávia é membro, desde 2005, do grupo da UCN Eater Slot & Armadilho e líder do grupo de avaliação de espécies ameaçadas, Paxon-Shenatra, pelo ICMB, o Ministério do Meio Ambiente. Além disso, ela é coordenadora do PAN, o Plano de Ação para a Conservação do Tatu Bola, do Ministério do Meio Ambiente. Ela coordenou o programa One World, One Health no Brasil e atuou como apoio nesse mesmo programa em vários países da América Latina, África do Sul e Antártica. Então, é para nós hoje um grande prazer receber essa pesquisadora tão importante que tem esse papel bastante aplicado à conservação de animais aqui no nosso país. Então, recebemos agora a professora Flávia. Bom dia. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia e uma boa palestra para você. Obrigada, Lini. Agradeço imensamente o convite, principalmente a professora Selene, né? Conversei com ela, falei, Selene, eu nunca daria uma palestra no Congresso de Etologia. Não trabalho com Etologia, não conheço Etologia, longe dos meus conhecimentos, mas é um prazer estar aqui falando para outro público, né? Para um público que se completa e diferente do que eu estou habituado. Bom, o que eu trouxe hoje aqui, vou compartilhar minha tela, minha apresentação, sobre os desafios atuais para a conservação da fauna pantaneira. O Instituto atua, começou a atuar no Pantanal, já tem mais de 10 anos, né? E o desafio agora é enorme. E confesso que eu não tenho aqui, se alguém está esperando também, que eu traga resultado, né? Ou alguma medida em que vá solucionar o problema do Pantanal, eu também não tenho, infelizmente. O cenário que a gente está passando hoje é um cenário que a gente nunca viu no Pantanal, né? E esse vai ser mesmo o desafio desde como nós vamos começar, né? Primeiro momento, a gente foi apagar o incêndio. Esse momento agora, a gente está num momento de assistencialismo, né? Levando água e alimentação. E o próximo momento, que é o de restauração, regeneração. E aí que vem mesmo o desafio real, né? Eu não sei, Aline, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, 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 perfeito. Tá. Eu vou ocultar isso aqui, né, embaixo. Bom, mas vamos lá, né? A ideia hoje é trazer um pouco desse desafio, do que a gente está fazendo, e o cenário de como está o Pantanal hoje, né? Mas, para isso, gente, a gente tem que primeiro entender, saber, né? Quem é o Pantanal? O que é esse bioma tão lindo? O Pantanal é a maior área planície inundável que a gente tem, né? Que está no mundo, né? E que ocupa aí mais de 140 mil quilômetros quadrados, e que tem aí hidrografias muito importantes. A maior delas aí é o Rio Paraguai, né? E ela recebe aí nascentes de todos os planaltos circundantes e todos os seus afluentes, né? É um bioma realmente muito rico, não só na fauna, né, e flora, mas é rico pela história, rica pela origem, né? Então, o Pantanal, ele tem essa origem de diferentes, a porte de diferentes sedimentos, né? Ligadas a essas placas tectônicas. Se a gente vê aqui, ó, nessa região, a placa de Nazca, né? Que está bem evidente aqui, ó. Ele tem aqui o sorguimento dos Andes fez com que surgisse aí essa bacia, essa região mais elevada aqui do entorno e essa formação dessa bacia aí do Pantanal, né? O que é interessante nesse bioma, que eu sou completamente apaixonada, é que é um bioma que liga duas grandes bacias. Por isso que ele é esse bioma água, né? Essa planície inundável, né? Então, ele liga aí a bacia, desde a bacia aqui do... que vem da Argentina, né? A bacia do Prata com a bacia da Amazônia. E aí ele faz esse corredor, que é um corredor também, um corredor de fauna. E também, por incrível que pareça, de flora, né? Como assim? Os rios levam aí, dispersam, são grandes dispersores também de semente, né? E de grandes vegetações. Então, é um bioma extremamente importante quando a gente fala aí dentro do cenário brasileiro, né? Outra coisa que pouca gente sabe, o Pantanal, ele possui uma história muito antiga, né? Então, assim, possui um dos fósseis, registro de fósseis mais antigos da América, tá? Então, tem aí esse registro desse Wernere, né? De mais de 550 milhões de anos. Isso foi registrado ali, já foi registrado em Corumbá, mas também já foi registrado em Bonito. São fósseis bastante antigos e com uma história bem interessante. Além disso, a gente tem também um registro mais recente no Pantanal, né? Bem recente, inclusive, que conta uma história do quão importante foi aquele bioma, até mesmo para a dispersão de várias espécies. Boa parte delas são as preguiças gigantes, né? E outros xenatas, gliptodontes, entre outros, né? Tigres dentro de sabre, Então, toda a megafauna pleistocênica passou por ali, tá? Então, são regiões extremamente interessantes. Tanto é que, não sei se aqui, quem conhece Bonito, né? Em Mato Grosso do Sul, tem aquelas grutas. Aquelas grutas são buracos que realmente caíam, esses animais caíam e tem muito registro naquela região, né? Então, aqui é uma das grutas em Bonito e foi registrado esse tigre dentro de sabre. Vários registros, foi um ou dois, foram vários. Ali é realmente uma área muito importante para essa megafauna. Deixa eu só sair daqui, é que eu estou compartilhando o meu controle remoto, aí eu não consigo ocultar. Deixa eu ver. Eu acho que agora foi, peraí. Obrigada, professora. Foi, né? Tá. Bom, mas voltando aqui nessa lindeza de Bonito e de Mato Grosso do Sul, né? Do Pantanal. A quantidade mesmo de informação que a gente tem nessa região, de registro fóssil, né? E isso tudo foi, aconteceu em várias épocas, né? O Pantanal, como eu mostrei para vocês, não é recente, não é um bioma recente, como muita gente pensa, né? É um bioma que já sofreu várias influências, inclusive influências climáticas, né? Ele já teve aí fauna bastante diferenciada historicamente, né? Ao longo desse processo todo. E já mudou mesmo de temperatura, assim, muitas vezes. O que a gente está vendo hoje é um processo que o Pantanal já passou, né? A gente vê aqui, ó, temperaturas altas e baixas, mas é um processo que fez com que também essa mudança climática levasse à extinção de várias espécies e talvez com essa queima agora, que é uma mudança de temperatura não tão brusca, a gente possa também sentir algo de extinção local, tá? Eu estou trazendo aqui, ó, essas últimas temperaturas, a gente está falando aqui de 10 mil anos, né? Então, você vê que é uma mudança de temperatura muito baixa e contínua, diferente de milhões de anos atrás, mas que mesmo assim leva uma diferenciação na mudança do cenário que a gente tem hoje, atual, né? De fauna e flora. Bom, mas o que mais tem de diferente, né? O que eu acho interessante. O Pantanal não é um bioma que tem muita riqueza, ou seja, ele não tem muita diversidade de fauna e não tem muitas espécies endêmicas. Aqui indica que o Pantanal não possui nenhuma espécie endêmica, o que não é verdade. São poucas, mas possuem algumas, né? O que ele tem de interessante, como eu falei, ele é um corredor que liga a Bacia do Prata para a Bacia Amazônica, ele tem influência de vários biomas, né? Então, aqui, ó, o Cerrado, por exemplo, que é essa região aqui, ele tem muita influência de mamíferos. Então, muitas espécies de mamíferos vêm do Cerrado, né? Quando eu digo vêm, é uma questão de espécies fundadoras, tá? Então, por exemplo, o Tamanduabandeira, a gente viu geneticamente que os fundadores são do Cerrado, mas que hoje tem populações com aplótipos diferentes no Pantanal. Mas o Cerrado tem muita importância para esses táxons de mamífero. Assim como a Amazônia, para as aves, para os peixes, a maioria dos peixes, né, das espécies são de influência amazônica. As aves também vêm do Chaco, a Mata Atlântica também tem um papel importante na riqueza de morcegos e aves. Então, é um bioma que depende desses outros biomas. Por que eu trago essa informação aqui? Porque a gente tá falando de um bioma que tá sendo degradado, né? A gente já perdeu aí quatro milhões de hectares nas queimadas e que esse bioma depende, a restauração desse bioma depende de outros biomas. E se a gente pensar em Mata Atlântica, que é um dos biomas mais degradados do Brasil, se a gente pensar em Cerrado, que é um hotpot, e que a gente já perdeu boa parte, boa porcentagem desse bioma também, e da Amazônia, que tá aí também num processo de degradação, né, de perda enorme, como que a gente vai pensar na restauração de um bioma que é tão dependente de outros, né? Esse é um grande desafio também que a gente tá passando agora. Mas é um bioma que tem uma abundância muito grande de espécimes, né, e de espécie também. Então, a gente vê aí a quantidade de mamífero, isso foi em 2011, hoje o Valfrido, né, Automa, já aumentou esse N amostral, a gente tem mais espécies, aves, mais de 500 espécies, mais de 127 espécies de répteis, anfíbios, peixes, a diversidade de peixe é muito grande, e invertebrado, que possui pouquíssimos levantamentos, tá? E, infelizmente, a gente tá vendo que nesse cenário agora atual das queimadas, a gente tem perdido aí, isso também um levantamento feito pela Embrapa, eu vou dar um spoiler aqui, mais de dois milhões de animais foram queimados nesse incêndio agora. Então, é um N absurdo, segundo a Embrapa, esse N pode crescer por causa da fome, né, e da sede, e também que a gente tá tendo, que eles estão encontrando espécies que nunca tinham sido registradas pro Pantanal, espécies, né, nunca tinham sido descrito pro Pantanal, e talvez espécies novas, tá? Então, assim, é um cenário realmente triste de um bioma pouco conhecido, né? Como eu falei, possui, sim, espécie endêmica, né, tem um lagarto que tá sendo descrito agora, que foi encontrado na fazenda Iumirim, né, no Pantanal da Iacolândia, tem esse camarão do Pantanal, que é um camarão de água doce, um pitu, né, um Pantanaleses, que é um camarão descrito recentemente, então, existe poucas espécies endêmicas, mas existe. E também existe um N de espécies ameaçadas muito grande, né, mais de 36 espécies de mamíferos, mais de 188 espécies de aves, peixes nenhuma, mas porque não tem levantamento, e também hoje o órgão, já tem um tempo, o órgão regional, a Secretaria do Meio Ambiente, Massubre, trabalhando muito forte pela preservação dos pescados, a gente sabe que a pesca no Pantanal é uma ação muito comum, né, sempre foi há muitos anos, né, os barcos também, o uso de embarcações com motor de polpa muito alto, 60, sempre foi um grande problema para essas espécies, hoje, então, existe algumas medidas de navegação e também da pesca que diminuíram aí as ameaças, mas, assim, dizer que não tem nenhuma espécie de peixe ameaçado, eu não acredito, por isso que eu estou trazendo essa discussão. E vertebrados também tem espécie ameaçada, um deles é um besouro de chifre maravilhoso, que encontra muito no Pantanal, não é encontrado em outros biomas, né, um besouro muito grande, essa espécie só ocorre lá. E a gente tem aí as atividades econômicas, né, que acontecem no Pantanal e no seu entorno, e que muitas delas levam aí esse problema de declínio populacional de várias espécies. Então, hoje, a principal atividade econômica no Pantanal, sem dúvida, é a pecuária, né, a pecuária tem um ponto positivo e negativo para o Pantanal, a gente sabe aí, as atividades econômicas são extremamente importantes, mas a gente precisa achar um equilíbrio aí entre essas atividades e o meio ambiente, né, mas a pecuária hoje é a maior atividade e há quem diga que são um dos pontos aí principais de start desse fogo no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Pantanal, né, mas há controvérsias, então eu vou mostrar para vocês o que que está acontecendo. A pesca também é uma grande atividade econômica, existe um pescado, uma venda de pescado muito forte no Pantanal, né, peixes de couro, principalmente, de água doce, as piranhas, entre outros, o turismo que vem aumentando consideravelmente e que é aí uma atividade extremamente importante, né, para o ecoturismo, para a manutenção daquele ambiente, acho que você tem aí um, algo que possa realmente trazer muito benefício para o Pantanal é o turismo, né, seja um turismo pecuário, seja um turismo de pesca, seja um turismo mesmo para conhecer esse bioma, né, então realmente é a atividade que vem crescendo ao longo desses anos. Eu falo porque eu não nasci no Pantanal, mas eu me considero pantaneira de coração, porque eu mudei para lá, era muito pequena, acho que uns três, quatro anos, e ao longo desses anos eu vi realmente a diferença, né, eu já saí de lá há algum tempo, mas eu tenho parentes e volto com uma certa frequência, eu vi essa mudança em termos do turismo, né, hoje a gente conversa aí nas fazendas que tem uma pousada e a pousada está tendo muito mais lucro do que a própria pecuária, tá, então isso é um bom sinal, né, quando a gente fala aí em perspectivas de regenerar esse bioma e desafios para a melhoria da conservação de fauna e flora, né. Outras atividades econômicas do entorno do Pantanal, é super importante trazer isso também, porque o entorno, como eu falei, está totalmente ligado ao que existe no Pantanal, né, e como eu mostrei naquele slide anterior, e também agricultura e pecuária no Cerrado, né, ali no Pantanal faltou agricultura, porque hoje a monocultura no Pantanal está vindo muito forte, o plantio de cana, eucalipto, né, o Pantanal realmente está virando aí a monocultura. Energia, né, canaviais hidroelétricas que a gente vê no entorno, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado, as indústrias e a própria mineração. Hoje a mineração já diminuiu no Pantanal, mas no Pantanal Norte ainda existe algumas, alguns resquícios de mineradora, né, e isso causou um impacto antigo com a extração aí do ouro, né, o garimpo mesmo, que é um outro tipo de mineração, mas que tem um resquício grande de mercúrio ainda no Pantanal, tá, que acomete várias espécies aí. Bom, tem também a questão das espécies invasoras, a gente tem aí o porco monteiro, né, que o porco monteiro na verdade quase, quase já um animal de fauna pantaneira, há estudos da Embrapa, um grande estudo inclusive, realizado pelo Valfrido, se não me engano, e o Arnaud Desbier, que trabalhou com essa espécie levantando mesmo toda a influência dessa espécie aí ao longo desse bioma, né, o uso da espécie e essa ação junto com a outra, com os outros animais, e é extremamente interessante, porque o pantaneiro, ele tem aí uma atividade já antiga, eles pegam um porco monteiro, selvagem, né, castram ele no campo e deixam castrado, e você pode aí consumir esse animal, pode matar e comer, né, então esse manejo realizado pelo pantaneiro ao longo desses anos é que faz com que essa população não seja tão grande, tá, existe aí um manejo próprio pelo pantaneiro. Os búfalos hoje são os problemas, né, existem várias fazendas de búfalo que além do pisoteio, lembrando que o Pantaná é uma planície inundável, ou seja, um bioma que tem um solo muito sensível, né, e esse pisoteio desses búfalos vem causando aí um, uma grande degradação nas áreas, né, o tucunaré também é um problema hoje, o tucunaré é um predador de alevinos, né, um carnívoro aí do top da cadeia alimentar, dos peixes, e ele causa aí mesmo um grande estrago em alguns rios do Pantanal, o Miranda e o Aquidauana, por exemplo, são dois rios que estão tendo agora, acho que menos, mas assim, tiveram muito problema há uns 10 anos atrás com o tucunaré, o mexilhão dourado que vem chegando aí, né, o liminoperna, que a gente já vê aí, é um grande problema, você vê em Foz do Iguaçu, lá nas hidrelétricas, né, um grande problema é aquela craca do navio e isso invade, assim, grandes rios, também já é encontrado em alguns rios como Miranda e o Aquidauana, tá, e o javali também que é um problema, mas eu acho que o porco monteiro a gente vê mais hoje no Pantanal. O Pantanal tem muito javaporco também, né, que o pessoal consome bastante. Bom, mas vamos falar dos incêndios, o foco aqui é incêndio, né, quais os fatores, pra gente pensar aqui, quais os fatores da gravidade desse incêndio, por que que esse incêndio, o Pantanal, assim como o Cerrado, são biomas que queimam, né, que tem aí o fogo no seu dia a dia, né, é um bioma, menos que o Cerrado, mas é um bioma acostumado com fogo, tem uma fauna também que tem essa, 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 contato direto com o fogo, por que que esse, em si, foi tão grave, por que que a gente perdeu aí quatro milhões de hectares ao longo desses meses, né, primeiro que a gente está passando ali no Pantanal, assim como outros biomas, né, Amazônia também, um período de extrema seca, né, extrema seca, então, a gente tem aí os rios muito baixo, né, pelo assoreamento, você vê o Taquari, é um rio muito importante para o Pantanal, ele está completamente assoreado por várias questões, né, monocultura, mesmo, desmatamento de mata ciliar, entre outros, né, o rio Paraguai, por exemplo, agora, mês passado, foi aferido em dois metros e quarenta, se eu não me engano, o nível dele está entre cinco ou seis metros, tá, em algumas áreas, então, assim, é uma seca que nunca, tinha mais de quarenta anos que não era vista no Pantanal. O que mais, né, o que fez também com que esse fogo tenha sido, assim, tão agressivo? O Pantanal tem um fogo, não só o Pantanal, na Austrália também a gente encontra esse tipo de fogo, que é um fogo subterrâneo, fogo de turfa, que a gente chama, né, o que que acontece? Quando vai tendo, o Pantanal, ele tem três estações bem marcadas, né, a cheia, que tem bastante água, depois a vazante e a seca. Isso tudo vai formando camadas orgânicas, né, e essas camadas é como se fosse um sanduíche. Então, solo, matéria orgânica, solo, matéria orgânica, e essa matéria orgânica que fica por baixo, ela pega fogo e não dá pra ver, tá, você não consegue enxergar esse fogo, mas tá pegando fogo por baixo, pela terra, e de repente sai um fogo ali, começa a sair uma fumacinha, igual essa foto aí, sai uma fumacinha e sai um fogo espontâneo, assim, né, sai por aqui. E aí, pra você apagar esse fogo, você tem que começar a cavar, fazer túneis mesmo, pra poder fazer corta-fogo com esses, essas trincheiras. Então, é extremamente difícil de trabalhar contra esse fogo. Além disso, é nesse momento que os animais são acometidos. Eles não estão vendo o fogo, tá, eles começam a andar e quando vê, começa a queimar o pé, já não tem o que fazer, porque se ele for mais pra frente, pensa, a gente tá falando aí em quilômetros, tanto pra frente quanto pra trás, né, e ele começa a andar, começa a andar e tá muito quente e não percebe. Eu falo isso porque, eu não tenho foto aqui, mas eu derreti a minha bota de campo, eu comecei a andar, não vi que eu tava na turfa, eu senti que tava mais quente, mas não vi que era turfa. E aí comecei a andar, quando eu vi, tava muito quente, tava muito quente, a gente teve que voltar e eu de bota, acabou abrindo a minha bota, né, então a gente não percebe, só percebe quando a gente já tá algum tempo caminhando em cima dela. O que mais que o Pantanal tem de diferente de outros biomas, né, e por que que esse fogo acometeu esse bioma de uma forma tão drástica? O Pantanal, pra quem conhece, sabe, ele é uma área de difícil acesso, ele não tem estrada, tá, então a gente não consegue cortar uma estrada e chegar lá com um caminhão do corpo de bombeiro ou levando água, não consegue, tá, são rios, então a gente tem que tá navegando pra chegar, ou, e como tá seco, também tá dificultando a navegação, tem parte que tem que empurrar o barco, né, às vezes tem que pegar o carro e andar por dentro dos rios, pelos corichos que tão seco, e aí atola, então assim, e fora que são, como eu falei lá no começo, 140, mais de 140 mil quilômetros quadrados, né, como é que você chega nessas regiões pra apagar o fogo? Então a gente depende muito de aeronave, de transporte aéreo, tá, e muitas vezes também das aeronaves, não dá pra ir de avião, porque tem que ter pista de pouso, claro que os pilotos, os pantaneiros são craques, eles pousam muitas vezes nos passos, mas nem sempre dá pra pousar, então a gente depende muito de aeronave como helicóptero, né, então fica super restrito o trabalho, é muito difícil de chegar nesses focos de incêndio, principalmente resgatar essa fauna. Outra coisa característica do Pantanal, ventos fortes, tá, ventos que mudam de direção com certa frequência, principalmente quando tem fogo, né, que fica aí essa, esse ambiente mais abafado, então a gente vê que, claro, o fogo, o oxigênio acelera, né, a chama, e esse, esse vento faz com que reacenda todo esse, esse braseiro, então assim, o que tá, às vezes tá apagado, só tá um braseiro, bate um vento e acende tudo de novo, né, ou faz o vento correr tão rápido que chega a atravessar um rio, tá, não tem como você, tudo que tá na frente é lambido, assim, às vezes a gente vê aí a foto de trator que tá lá fazendo o aceiro, né, abrindo uma vala pra que, uma área pra que o fogo não passe, e esse trator é lambido pelo fogo, é queimado, então assim, os ventos são outros fatores que dificultam aí, que fez com que o Pantanal tivesse esse incêndio tão grave, né. Outra coisa é a falta de conscientização, infelizmente é cultural do Pantaneiro, né, e dos sebeirinhos, a colocar fogo, tá, essa prática, ela é muito antiga, hoje ela é proibida, né, tem muita gente falando que por ela estar proibida, a biomassa do Pantanal aumentou, e esse fogo agora veio com tudo, pode ser também, eu não sei responder, mas o que eu sei é que o, é uma prática do Pantaneiro, e antes, eu acho que era feito de uma forma muito interessante, porque o Pantaneiro, ele sabe muito bem, assim como todos que moram na sua região, como funciona o sistema hídrico do Pantanal, né, então época de cheia, vazante, seca, e eles colocavam fogo nos pastos quando ia chover, né, então antes sabia que ia chover, colocava um fogo e a chuva apagava e conseguiam fazer esse manejo de fogo, por muitos anos foi feito de uma forma bem interessante, só que hoje o Pantanal está seco e não está chovendo, né, então não tem como trabalhar aí com, usando fogo como ferramenta de trabalho, né, então esse é um grande problema ainda hoje. Mas aqui também, eu tenho visto no Pantanal que está tão quente e está tão seco que o fogo também surge de forma espontânea, tá, claro, um raio que é o fogo natural, cai, pega fogo e esse fogo se espalha muito grande por essa biomassa seca. Eu vi também, vi, um pedaço de vidro de carro que pegou fogo, né, vi um vídeo que me mandaram recentemente, tinha lá uns restos de carro, esses carros, né, não sei como é que fala, que deixam jogado, e esse sol bateu nesse vidro e pegou fogo. Então acontece também porque está muito quente, né, e está muito seco. Outra coisa importante que foi, que levou a gente perder aí quatro milhões de hectares de Pantanal. Demora para agir e pouco combate ao fogo em relação às previdências do governo. O governo demorou para agir e agiu pouco, tá? Essa foto aí é do Previo Fogo, esse para mim são os verdadeiros heróis, né, essas pessoas que estão lá na frente do fogo, trabalhando ali loucamente, um trabalho insano, né, só que a gente não pode esquecer que o governo reduziu a verba, né, mais de 58% as verbas de brigadas de incêndio florestal em todo o país, né, isso foi em setembro, tá aqui, ó, né, então, assim, foi em setembro, tá, e também, gente, durante o fogo, ó, durante o fogo, o vice-presidente e o próprio ministro determinaram o recolhimento da brigada do incêndio durante as queimadas do Pantanal. Então, assim, isso é um absurdo, uma vez que a gente estava lá 24 horas em trabalho integral para apagar esse incêndio, toda a brigada de incêndio foi recolhida, né, e voltou algum tempo depois por pressão da sociedade, tá, então, a gente não pode esquecer isso, porque, às vezes, pensar, o Pantanal queimou, não, a gente demorou, o governo demorou para agir, né, retirou lá a brigada de incêndio por uns tempos, e isso sim conta realmente hectares perdidos. E qual que é o cenário atual hoje, né, o que que a gente está vendo hoje? Tem aí um cenário triste, né, que a gente realmente perdeu, aí, como eu falei, mais de 4 milhões de hectares, o Pantanal é dividido, né, tem o Pantanal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para quem também não conhece, a gente fala Pantanal, mas Pantanal não é uma coisa só, são 11 Pantanais e completamente diferente, então a gente perdeu muito da região norte, né, que é um Pantanal de Poconé, Pantanal do Mimoso, Pantanal de Barão do Melgaço, que tem ali uma representação de fauna e flora muito importante, diferente do Pantanal Sul, então, opa, deixa eu diminuir aqui, bom, então a gente tem aí esse gráfico mostrando mesmo o quanto a gente perdeu aí nesses últimos, nesse ano de 2020, né, aqui um aumento bem significativo, tá, e claro que dá para vir aqui nos meses, né, comparando aqui 2020, que está em azul, tá, e o que a gente já teve aí de máxima de queimada, ó, registrado até hoje, tá, olha a quantidade bem maior aqui, né, lembrando que dezembro ainda não foi registrado em novembro, né, claro, então a gente não teve esse registro ainda, aqui nesse momento o Pantanal está com poucos focos de incêndio, essa, esse mapa a gente fez no auge da queimada, né, mais de 3 mil focos de incêndio, e hoje, por muito trabalho e pela chuva, a gente não está tendo aí mais um incêndio grandioso. Bom, e o que é interessante, é, a gente vê aí a porcentagem das queimadas, mas o que eu quero trazer para vocês é que isso tudo, o, 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 realmente o Brasil, hoje, eu não vejo preparado, e nem só falando do governo, falo nós mesmo, todos nós, né, a gente não está preparado para desastre, né, não país que tem aí a cultura, a gente nunca teve muitos problemas ambientais, né, diferente da Europa, Japão, por exemplo, China, então, Estados Unidos, com os vendavais e terremotos, né, nós somos um país que a gente sempre teve um equilíbrio bom com a natureza, e que agora a gente está sentindo essa, essa mudança brusca aí, e aprendendo a lidar com tudo isso, né, então, assim, vai precisar, sem dúvida, aí, um crescimento maior dessa equipe de brigada de incêndio, tanto no governo como particulares, né, a gente montou hoje no, no Pantanal Sul um grupo de resgate de animais que não existia, então, é, se preparar mesmo para o futuro, porque essas queimadas não vão terminar, né, a gente está vendo aí que a seca continua, e sem dúvida a gente vai ter muito mais queimadas, infelizmente, né, a gente vê aqui as unidades de conservação, esses dados ainda um pouco antigos, né, estou falando aqui de 20 de setembro, mas olha aqui, mostrando para vocês uma área importante do Pantanal Mato Grossense, né, o Parque Nacional, e também esse parque aqui, que hoje a gente sabe que já queimou 98%, tá, estava em 83%, mas já está em 98%, que é o Parque Estadual Encontro das Águas, e por que que eu estou mostrando isso? Porque vem de encontro com o que eu vou mostrar agora da fauna, né, esses parques, essas unidades de conservação, tanto no Mato Grosso, são extremamente importantes, porque, como eu falei, o Pantanal não é uma coisa só, né, todo mundo pensa, o Pantanal são 11 Pantanais, né, e cada Pantanal tem a sua diversidade biológica também. Claro que a maioria das espécies ocorre em todo o Pantanal, mas algumas tem uma maior, algumas áreas tem uma maior abundância de determinadas espécies, tá, eu estou mostrando aqui, nesse ciclo Pantanal Norte, né, então a gente tem aqui o Pantanal de Poconé, o Pantanal de Barão do Melgaço, né, o Pantanal ali do Mimoso, e é onde tem aí o Parque Estadual Encontro das Águas, que é esse parque aí que eu falei que queimou já mais de 90%, esse parque, ele faz parte aí de uma região que pega até ali Porto Jofre, é uma área que tem muitos felinos, principalmente onça-pintada, então é uma região de grande abundância desses felinos, e que a gente viu aí um índice altíssimo de animais acometidos aí, não só pelo incêndio, pelo fogo, mas pelo esse fogo subterrâneo, né, o fogo de turfa, tá vendo aqui, ó, os membros posteriores, anteriores e posteriores, totalmente queimados, né, o animal debilitado, e é esse cenário que foi encontrado ali no Porto Jofre. Então, o que a gente vem perdendo também, depende muito, a gente vai ter que analisar, esse vai ser um dos desafios, que área do Pantanal que a gente está trabalhando, né, que área do Pantanal que a gente vai regenerar, quais espécies foram mais acometidas, quais espécies têm mais abundância em determinadas áreas, né, a gente vai ter que trabalhar também uma parte toda de genética, de população, né, então é um desafio muito grande para médio e longo prazo, né, muito difícil algo agora, curto prazo. Mostrando aqui os tamanduás, por exemplo, né, a gente trabalhou muito naquela área lá do Pantanal Norte, nós tivemos um projeto no Sesc Pantanal, e a gente viu, olha, mostrando essa questão genética, fazendo umas análises, que a gente tem aplótipos aqui, exclusivos, ó, de barão do Melgaço, do Pantanal Norte, aquele aqui, tá, ó, então, isso aqui, geneticamente, essa população aqui é muito importante, tá, e a gente tá perdendo essa população, a gente perdeu grande parte dessa população por fogo, até porque muita área aqui nessa região Norte foi acometida pelos incêndios, né, o Parque Nacional mesmo do Pantanal, que fica aqui pra cima, a própria Serra do Almolar, o Porto Jofre, então, são áreas extremamente importantes. E aí, a gente viu um cenário, assim, desesperador, né, pra quem tava no fronte, inclusive, o Pantanal começou a queimar no Pantanal Norte, o Pantanal Sul, desculpa, o Pantanal Sul, ele começou depois, então, as frentes de trabalho estão em fases diferentes, né, porque a fase, é muito interessante, parece muita fase do luto, né, que a gente vai passando. Então, no começo, aquela agressividade contra as queimadas, depois você fica indignado, que tá queimando tudo, vendo esse cenário todo, e aí depois você entra num momento mesmo de depressão, né, tem muita gente da equipe hoje do Mato Grosso que tá tendo aí a licença médica pra tirar uma folga, porque foi muito pesado, né, isso no Mato Grosso do Sul tá chegando agora, a gente vê nossa equipe lá, tem muita gente que tá ficando muito mal, então, a gente fala alguma coisa, chora, tem brigas, porque tá muito sensível, uma palavra, um abraço, faz a diferença, então, são coisas que a gente nunca imaginou passar, né, eu pelo menos não. Então, esse é o cenário que a gente encontra, os animais muito acometidos, muitos deles tendo que, realmente, sofrer eutanásia, né, porque não tem processo de regeneração, né, e isso tudo, voltando aqui pro que a gente tava falando, esse desafio nosso aí da conservação, vai ter que depender mesmo da área que a gente vai estar trabalhando. Tô mostrando aqui uma outra área, que é uma área que tem uma riqueza e abundância muito grande, uma das áreas que tem muita água, né, que é o Pantanal do Rio Negro, porque tem o Rio Negro, o Abobral ali pra baixo, e é uma área que tem aí uma quantidade de oferta aí de pescado, consequentemente, muitos mamíferos aquáticos, né, e animais que dependem mesmo da água, e que hoje a gente vê esse cenário aí, né, eu também nunca imaginei ver aí populações, não é nem um ou dois indivíduos, é quantidade, grupos grandes de jacarés aí secos, esturricados nos curixos, em alguns rios, tá, e aí vem aí cenário, vem aí cenas apocalípticas, é horrível falar, mas assim, teve um vídeo, inclusive, que foi ali do pessoal da SEMA do Mato Grosso, né, uma das nossas viagens lá, mostrou pra nós aí uma lontra, né, nesse caso aí, essa foto de uma iranha, tá, comendo um peixe, né, mas assim, era um vídeo de uma lontra, que é um animal de menor porte, se alimentando de um jacaré vivo, tá, os animais se alimentam de pescado, né, crustáceos, e ali se alimentando de um predador muito maior que ele, se colocando em risco, mas por causa da fome. Então, o que a gente tá vendo agora, falando aí de comportamento, né, no Congresso de Etologia, que os comportamentos, comportamentos alimentares, a cadeia trófica, assim, tá totalmente desestruturada, né, eu conversando com a Neiva do Projeto Arara Azul, ela falou, Flávia, tem ninho aqui, pegando as araras, tem espécies comendo, predando as araras que a gente nunca tinha visto, né, a gente tá num cenário de fome, um cenário sem recurso de alimentação, né, então esse também é um grande desafio. Então, o que que passou, né, passou essa fase aí do resgate, né, os animais aí acometidos pelo fogo, então primeiro lá o incêndio, apagando o incêndio, resgatando os animais que estavam no meio do incêndio, né, e infelizmente, eu trouxe aqui esse artigo que saiu recentemente, diferente do que muita gente pensa, né, que o incêndio, que as queimadas causam só queimaduras, o menor problema, na verdade, são as queimaduras, né, claro, se não atinge a grande parte do corpo, né, a gente vê porcentagem da queimadura, mas o grande problema mesmo dessas queimadas são as pneumonia, tá, então a gente via, às vezes, caminhando, animais que não tinham muitas lesões, mas que vieram a óbito por pneumonia, a gente chegou a resgatar animais que tinham uma ou duas feridas, que a gente falava, nossa, tá muito bem, mas que vinham a óbito quando faziam a necrópsia, pneumonia, tá, então, assim, é super complicado, né, ou hemorragia, hemorragia pulmonar também, muito, muito acometido, né, então, não é simplesmente tratar a ferida, sabe, o buraco é muito mais porque a gente tá falando aí de acometer sistema respiratório pela questão da fumaça, né, que causa essa pneumonia, e do aumento de temperatura que causa essa hemorragia pulmonar. Bom, e aí vem aqui qual o cenário provável, né, eu trouxe pra vocês para os próximos anos. Eu não tô dando uma de mãe de NAC, não, né, eu trouxe, na verdade, o que a gente tá vendo aí das pesquisas que estão sendo realizadas, de novo, é a, esse incêndio nunca tinha sido retratado no Pantanal, né, essa magnitude de incêndio, 4 milhões de hectares, tantas espécies acometidas, então, a gente não tem realmente uma resposta para esse cenário, a gente tem hipóteses, né, então, o que que pode agravar esse cenário, o que que pode ainda mudar o Pantanal? A gente ainda tá sofrendo efeito de laninha, né, então, o que que acontece hoje é que é possível que essa paisagem do Pantanal comece a rebrotar, mas comece a rebrotar com flora completamente diferente, tá, porque a uninha, a gente sabe, a uninha tá trazendo seca, tá, a uninha seca, que mais, aí vem aí as florestas secas, florestas secas não são florestas que estão secas sem água, são um tipo de floresta que a gente tem no Pantanal, né, essas florestas secas, aqui tem algumas aqui embaixo, né, elas são, elas têm uma história evolutiva bem interessante, elas tiveram uma expansão na América do Sul, né, e se adequaram ali no no Pantanal, mas elas, e elas são resistentes à seca, bem resistentes, tá, a semente fica latente e elas são muito resistentes à seca, mas elas não são resistentes ao fogo, tá, então o que pode surgir agora é uma nova vegetação, uma vegetação mais adaptada ao fogo, que não é uma vegetação bem pantaneira, né, a vegetação pantaneira, ela é adaptada à seca, porque o Pantanal, como eu falei, ele tem três fases, uma cheia, uma vazante e uma seca, ela é adaptada à água, né, mas ela não é adaptada ao fogo, tá, o que mais que é importante, a gente tem aí essa, essa questão da recuperação vezes o solo, tá, isso também é muito importante da gente pensar, porque a, pra gente recuperar o Pantanal, né, restabelecer, regenerar, ter uma regeneração promissora, a gente tem que criar estratégias pensando em micro, micro região, tá, em micro habitat, não é uma coisa só, além de ser, serem 11 pantanais, a gente tem os micro habitats, então, por exemplo, uma, aqui, ó, a gente chama de cordilheira, né, que esse grupo aqui, adensado de flora, ele se regenera muito melhor do que uma mata ciliar, por exemplo, tá, esses, esses campos de Bahia, que a gente chama, dessas áreas baixas, né, essa vegetação aqui, ela é super sensível ao fogo e ela tem uma regeneração muito lenta, então a gente não pode conseguir pensar que a gente vai regenerar um Pantanal de forma uniforme, né, isso, esse é o grande desafio, e pensando na fauna, que é o foco aqui dessa palestra, a gente tem aqui faunas que habitam essa região, essa, esse micro habitat, que não habitam esse, né, porque a gente tem mania de pensar em grandes mamíferos, né, ah, onça, sai daqui, bebe água aqui, tamanduá, toma um banho aqui, vai dormir aqui, mas a gente também tem micro, né, microfauna, tá, então, assim, essa regeneração, e microfauna que fazem parte de toda uma cadeia trófica, né, de toda a manutenção de um ambiente, então essa regeneração aí é longa, né, inclusive tem aí especialistas que trabalham com regeneração de mata ciliar e de floresta inundável do Pantanal, né, principalmente da Embrapa, da UFMT e da UFMS e Imaçu, que estão colocando uma previsão aí de mais ou menos 30, 50 anos para a regeneração desse bioma, tá, então é um cenário muito difícil, né, diante disso, a gente teve dados interessantes, ai, peço desculpa que esse slide cortou, mas depois eu passo para vocês, a criação de banco de dados, de mapeamento dessas queimadas em tempo real, tá, foi feita pela Universidade Federal, o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então esses mapas ajudaram muito e vão nos ajudar a criar aí protocolos, né, para a regeneração desse bioma, e aí vem a pergunta aqui, né, que é o tema da palestra, e a fauna nesse momento, né, vou até tomar uma água, porque realmente eu não sei responder, mas também diante dos cenários que a gente está vendo, a fauna hoje, a grande parte das áreas queimadas, a fauna foi queimada junto, então se a gente fala aí em 40, 4 milhões de hectares, a gente está falando de 4 milhões de hectares da fauna que estavam lá também, né, pensando em micro, inseto, abelha, anfíbios, os répteis foram muito acometidos, serpentes, lagartos, muito acometidos, aves também, algumas dispersaram, mas algumas teve foto de aves que morreram num ninho junto com os ovos que não abandonaram os ninhos, então assim, árvores queimadas com ninho dentro, então foram a grande parte queimadas, e agora a gente está vendo o que a gente chama de fome cinzenta, os animais estão morrendo de fome, tá, porque não tem recurso alimentar, né, e aí que vem essa parte do assistencialismo, tem sim hoje que levar alimentação para esses animais, tá, essa prática aí vem a questão legislativa, né, cultural, essa prática não é permitida mais no Pantanal, porque muitas pousadas, hotéis, fazendas, faziam ceva como atrativo para os animais para trazer o turista, e aí o órgão público cortou essa prática, só que agora vai ter que fazer como assistencialismo, mas também se a gente falar em termos de comportamento, aí eu passo para vocês essa pergunta, porque eu não trabalho com comportamento, como que vai ficar isso tudo, né, como que vai ser aí essa relação agora de busca de alimento, será que é um comportamento apreendido, como que vai ser isso tudo, a gente não sabe, né, são várias perguntas que a gente começa a fazer agora, o que a gente está vendo é que esses animais, tem muitos animais se alimentando dessas cevas, né, tem muitos animais que vão buscar esses alimentos, que necessitam desses alimentos, alguns animais não estão comendo, não estão chegando, né, ou porque não é o alimento de eleição, né, como é que a gente vai colocar uma ceva para os tamanduás, por exemplo, tamanduás sementa de cupins e formigas, né, acho que eles foram, eles tiveram um pouco mais de sorte, porque o cupinzeiro tem aquela estrutura física, que é realmente resistente ao fogo, mas teve muitos que queimaram, mesmo queimaram a matriz, né, queimaram lá a rainha e toda a estrutura, queimaram mesmo, então esses animais não vão se alimentar. Entre outros que a gente tem aí, uma quantidade de espécies, né, que a gente não sabe, não tem alimentação, não tem recurso para eles, né. Além disso, outra coisa que a gente não pode esquecer, aquilo que eu mostrei para vocês lá atrás, o Pantanal é uma área quase inacessível, né, então tem muita área que queimou, que não tem como chegar só com o helicóptero, tá, e aí tem que levar esses mantimentos, né, a gente tenta levar mantimentos menos perecível possível, né, mas tem que ir via helicóptero, imagina o custo, né, e a dificuldade desse trabalho aí. Aí mostrando para vocês, isso a gente acompanhou uma equipe lá no Mato Grosso, né, tava, a gente foi junto para ver como é que era a alimentação, e é isso, vai subindo de barco e vai jogando aleatoriamente aí em alguns lugares, né, meio que cevando, assim, os animais, mas assim, qual a efetividade dessa ação, a gente não sabe ainda, não tem como contabilizar, infelizmente, quantos animais estão morrendo de fome e de sede, né, e a gente vê esse cenário aí, e aí a sede também é outro problema, então tá tendo que levar água também para alguns lugares, o governo tem feito isso, abastecendo as fazendas, né, algumas fazendas para o gado mesmo, a gente tem visto muito gado que vem tomar água nessas áreas mais secas e acabam pelo peso, né, ficam atolado e aí acabam morrendo aí atolado mesmo, é um cenário horroroso, eu cheguei a ver três bichos atolados em uma poça, né, mortos, assim, você fala, meu Deus do céu, né, imagina ele tentando sair e não consegue, imagina ele morrer de sede, então é algo que tá sendo, assim, um grande problema. Fora os conflitos também, é, entre o fazendeiro e os órgãos ambientais e o governo, porque os fazendeiros também querem que os órgãos ambientais que estão levando água para os animais selvagens coloquem água nos coxos da fazenda, né, e aí vem uma discussão também, essa questão ética imoral do, será que é o governo que tem que dar esse assistencialismo para as fazendas privadas que tiram o sustento de, dessa, desses animais, né, ou isso é uma situação de emergência para todos, então como que deve agir? Esse é outro questionamento que tá acontecendo agora. E aí o cenário é esse aí, né, as equipes levando água, olha essa ponte, né, completamente seca, e mostrando aqui de novo outro questionamento que vem nessa questão da seca. De novo, essa foto aí do Gustavo, do SS Pantanal, né, esse parque é o Parque Encontro das Águas, o nome já diz que é uma área que tinha muita água, né, e o que tá acontecendo hoje, além da falta desse recurso para os animais, o problema maior é que com a chuva agora, toda essa cinza tá vindo aqui parar nos rios, né, e qual o impacto desse sedimento para os rios, né, isso também é um outro estudo que tá sendo feito, inclusive pela, pela, pelo Imaçu, pelo órgão, né, público, né, no Mato Grosso Sul, porque assim, é, a gente conta nas águas a quantidade de oxigênio diluído na água, né, a gente chama aí de OD, então, esse OD, o nível de OD é que vai contar a quantidade de espécies de abundância e riqueza dessa água, tá, e a gente sabe que as cinzas, elas diminuem aí a quantidade de oxigênio diluído, tá, e isso pode levar a uma mortalidade altíssima desses peixes também, tá, que também são recursos alimentares para outras espécies, né, então, olha, olha que bola de neve que a gente tem aí para resolver. Então, essa foto é uma foto do Imaçu, né, levantando aí esses dados de oxigênio diluído nas águas, estão sendo feitas em vários pontos de diferentes rios, trabalho muito bem feito. Outro trabalho que está sendo feito é pelo Instituto Arara Azul, estão levantando, na verdade, o impacto do fogo para as araras, levantando o número de ninhos acometidos e o impacto do fogo nesses ninhos, tá, um trabalho bem interessante de levantamento, né, dessa problemática, ainda não temos aí a ferramenta para solucionar esse problema, nós estamos na fase de levantamento da problemática. Então, isso o Instituto Arara Azul está fazendo. A gente tem aí trabalhos também com os grandes felinos, né, feito por várias instituições, então, resgatando esses animais, levando para os centros de triagem, de resgate, depois, translocando, né, reintroduzindo esses animais de volta à natureza. Esse cara aqui, é bem famoso, o nome dele é Ousado, ele foi resgatado, ele estava com os membros bem acometidos, os quatro membros, e agora ele está super bem, colocaram um radicular nele, soltaram, e está sendo monitorado, já está sendo, já foi visto se alimentando, defecando, dormindo, está, está indo muito bem. Então, esse é um bom resultado, né, mas, lembrando que esse é um animal, a gente perdeu aí mais de dois milhões de animais queimados, e a gente tem vários animais morrendo nesse momento por fome, e a gente tem vários animais ainda acometidos que estão aí no, no, no CRAS, né, nos cativeiros, aí, sendo mantidos ainda, acometidos aí por esse fogo. No Pantanal Sul, aonde a gente está agindo hoje, atuando, a gente está atuando junto com esse grupo chamado GRETAP, que é um grupo de resgate técnico, né, que a gente criou no Mato Grosso do Sul, liderado aí pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, junto com a UNB, que é uma instituição de ensino, né, particular, a UFMS, o IMASU, e várias outras instituições. Nós criamos esse grupo, que eu tenho muito orgulho, que é um grupo permanente, como eu já falei, é um grupo que não visa só a, essa questão agora, emergencial, mas para um futuro, né, para melhorar essas queimadas. E esse grupo vem atuando, vem resgatando vários animais, né, mostrando aqui. Eu fiz parte dentro desse grupo, o meu papel como veterinária era encontrar os hospitais de campanha, onde montar os hospitais de campanha para resgatar esses animais. Imagina, não dá para ser algo que seja muito longo longe do incêndio, para que a equipe possa, né, estar resgatando. Ao mesmo tempo, tem que ser um lugar que tenha estrutura para ter ali água e todo material para que a gente possa estar nessa, os voluntários, os veterinários e biógos estarem nessa região. Então, a dificuldade é muito grande. Eu estou trazendo alguns vídeos aqui, peço até desculpa que são vídeos caseiros, né, vídeos próprios, assim, para eu guardar, mas eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada qual que é o cenário. Imagina vocês voando aí num helicóptero numa área enorme, tendo que achar um lugar para montar um hospital de campanha, né, então, esse é o cenário que a gente passou. é realmente algo que dá um certo desespero. E isso tudo foi feito, claro, como eu falei, a aeronave, o voo de aeronave é extremamente caro, principalmente de helicóptero, então, tudo tem que ser feito em sincronia, ao mesmo tempo que a gente fazia esses levantamentos do lugar de colocar as bases, a gente também levava a brigada de incêndio, os bombeiros, né, para essas áreas, e isso, assim, gente, nunca imaginei passar, eu tenho mais de 20 anos de trabalho, né, e muitos deles de trabalho de campo, mas, assim, parecia a guerra, realmente algo, assim, incrível, né, de se vivenciar, então, levando os brigadistas para essas áreas inóspitas, assim, e aí eu trouxe isso aqui, não sei se dá para escutar o áudio, eu acho que não, mas o que eu estou dizendo aí, de novo, é um vídeo caseiro e particular, que a gente deixou os brigadistas, colocou ali, voltou para abastecer o helicóptero, né, e dentro desse helicóptero estava a 46 graus, tá, então dá para ver aí, eu estou numa situação aí, isso que eu estou sentada confortavelmente no helicóptero, né, não estou trabalhando direta, não estava trabalhando diretamente no fogo, mas com 46 graus, então, assim, era o helicóptero decolar e me dava uma síncope, o que que é isso? Eu desmaiava de tanto calor, desmaiava e quando eu acordava o helicóptero estava pousando de novo em outro lugar, então, é uma coisa extremamente, tem que ter muita resistência, então, além de estar levando os brigadistas, além de estar fazendo esse sobrevoo para achar as áreas, os hospitais de campanha, a gente também tinha que resgatar brigadistas que passavam mal com a temperatura, né, as pessoas estavam acostumadas, brigadistas que a gente resgatou com picadas de cobra, né, porque os animais estão todos cercados ali pelo fogo, e esse cenário mesmo que parece um cenário de guerra, né, trazendo aí esses brigadistas de novo para o helicóptero. E o que me chamou atenção, eu tirei até uma foto, é que se você for ver aqui o trabalho, né, então, levava de manhã e ia buscar no final da tarde, isso aqui, gente, nessa ferramenta aqui, né, isso é sangue, tá, então, eles deixavam sangue, né, o próprio sangue, suor e sangue para salvar aí esse bioma. Então, são os verdadeiros heróis. E aí, eu trouxe isso aqui também, só mostrando, isso aqui é um avião agrícola, né, onde leva aí semente e também pesticida, né, inseticida, esses agrotóxicos todos aí, que eles vão dispersando de forma aérea, quando a plantação é muito grande, né, das monosculturas, mas eles foram lá ajudar e levar água. Então, assim, eram três aeronaves, tem que ir uma atrás da outra, né, e vai soltando água em cima daquele incêndio. E eu trouxe também esse vídeo meu, caseiro, mas para mostrar qual que era a sensação que a gente tinha lá embaixo, né, os brigadistas no seu dia a dia, nesse vídeo aqui, quando chegava mesmo os aviões, né, deixa eu ver se... Então, o avião vindo com a água, e todo mundo gritando, vem a água, né, vem a água, e o fogo pegando, e o avião chegando, e jogava água, e essa era a visão que se tinha de quem estava trabalhando lá embaixo. Muita gente também pensa, nossa, que sensação boa que deve ser, né, realmente é uma sensação boa imediata, porque você toma um banho de água aí, pesada, e aquilo te resfria, mas ao mesmo tempo, passando um pouquinho, essa água já começa a te cozinhar, né, então os brigadistas tinham, assim, evitam o máximo se molhar no incêndio, né, mas não tinha como quando se tem aí esse trabalho que tem que apagar por via aeronave, tá? Bom, passando aqui, o próximo, o que que, só mostrando o que mais a gente vem fazendo, além de atuar com o GRETAP, né, como eu mostrei para vocês, a gente está vendo ao longo desses 15 anos de estudo, que tem aí aplótipos importantes em algumas regiões, né, aplótipos de Cerrado, no próprio Pantanal, aplótipos únicos, Pantaneiro, e que a gente precisava de forma emergencial preservar essa diversidade genética. Então, nós começamos emergencialmente uma expedição para a coleta de fibroblasto, né, nós estamos coletando os animais que estão vivos, né, que estão ainda sendo mantidos nesse centro de resgate, porque para a coleta de fibroblasto o animal tem que estar vivo ou tem que ter morrido no máximo a 12 horas, porque a gente tem que manter células vivas, tá? E aí a gente coletou todo esse material e a gente mantém esse material em nitrogênio a partir de um meio, né, de cultura que desidrata essa célula e mantém ela viva. Então, é bastante interessante, até saiu ontem essa reportagem, eu convido vocês, eu passo o link depois para vocês lerem com mais detalhes, né, o que a gente está fazendo. Então, na verdade, a gente está mantendo o Pantanal dentro do nitrogênio, a gente chama de criosol, né, mantendo algumas espécimes, né, com diversidade genética única nesse nitrogênio, a gente pode chamar isso aqui agora de Pantanal, né. E quais os desafios mais, né, a gente está aí com uma quantidade enorme de filhote, de tamanduás, de anta, de várias espécies nesse centro de resgate, porque as mães morreram queimadas, né, ou atropeladas, o índice de atropelamento aumentou muito, e agora a gente tem que ver o que nós vamos fazer, se a gente vai conseguir refaunar, né, reintroduzir essas espécies, o que, como que vai ser aí, esse vai ser o grande desafio para trabalhar com esse cenário que a gente não conhece ainda, né, o Pantanal queimado dessa forma, a gente nunca viu. E aí, trabalhar aí, essas aí são estratégias necessárias para a conservação do Pantanal, isso foi criado antes do fogo, pela Embrapa e pelo governo, então aí existe algumas estratégicas, estratégicas já sugeridas, né, que é aí a conservação dessa paisagem, né, principalmente trabalhar com a paisagem da Bacia do Alto Paraguai, mas o desenvolvimento do turismo, isso é super importante, mas a gente vai ter que criar outras, outras que estão agora com esse cenário que a gente não conhecia, tá, então criar estratégias mais amplas e que sejam ligadas ao fogo, né, tanto agora para a reintrodução dessas espécies ou reflorestamento de flora, né, então a gente vai ter que pensar aí numa forma que a gente nunca pensou, tá, e por fim, gente, acho que eu já passei meu horário, eu quero deixar aqui esse QR Code para quem tiver interesse em colaborar, esse é nosso QR Code, você pode fazer sua doação, esse dinheiro hoje está sendo usado para assistencialismo, então é para alimentação mesmo, já mostrei para vocês, a fove cinzenta está pegando no Pantanal, né, então está aí nosso QR Code, e agora vai ter também uma live do Luan Santana junto com SOS Pantanal, acho que, eu não lembro agora a data, eu vejo agora, já passo para vocês, mas que também vai ser revertido aí para os nossos trabalhos, então, não é porque o fogo acabou que o problema acabou, né, o problema, agora, eu vejo um problema que só está começando, porque o fogo, ele chama muito a atenção da sociedade, teve uma doação grande porque viram os animais queimados, e agora eu imagino que o Pantanal vai ser um pouco esquecido, isso me dá muito medo, né, porque ainda precisa desse assistencialismo, tá, ainda precisa, a gente precisa levar alimentação e água para essas populações, tá, bom, é isso, obrigada. fechados. Obrigada, Flávia, pela excelente palestra, nós tivemos uma grande repercussão lá no site, que, assim, nos sensibilizou muito, né, não tem como assistir uma palestra assim, não para para refletir, para ter uma outra perspectiva de alguém que estava lá, em loco, né, nesse momento tão crítico, lá no Pantanal. e você falou no começo, que não se imaginava, né, no evento da Izete, mas foi fantástico, nos deu muitos insights comportamentais, eu acho que quem trabalha com comportamento de animais silvestres, pode pensar muito, né, nessa, nas questões de comportamento, é, eu, tem algumas pessoas que estão falando que não conseguem me... Melhorou o som? Tá bonito, me dá um feedback aí, fazendo um favor, se o meu som melhorou, só usando o som do computador. Melhorou. Melhorou. Tá, tá ótimo. Flávia, a gente está um pouquinho adiantado aqui na hora, mas foram muitas repercussões, nós tivemos várias perguntas, eu vou selecionar duas dessas perguntas para a gente poder fazer aqui, tá, eu vou selecionar aqui com base na ordem que foram feitas, então vou pegar as primeiras. O professor Luiz Carlos falou, é, há registros de secas iguais ou piores no Pantanal no passado, por exemplo, na década de 70, entretanto, parece que agora as consequências são muito mais graves. Será que a seca é o problema ou o uso recente do bioma, desmatamento, aumento da soja, pecuária, pasto, não me parece ser uma agressão tão grande quanto as lavouras que demandam total destruição do bioma? É, eu, 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 acho que está tendo um retorno ali, essa seca, a última seca foi há 45 anos atrás, quando eu nasci, né, 74 mesmo, 75, então assim, a gente não, não tinha mais esse cenário, e tinha sido uma seca natural, né, e hoje o que a gente está vendo realmente é uma seca que tem aí a total direcionamento antrópico, né, eu trago de novo que a gente fala das cinco extinções em massas, para quem não sabe quem não é da área, a gente, o mundo já teve cinco extinções em massa, grandes extinções, né, e a gente está partindo, segundo muitos pesquisadores, para a sexta, que é totalmente causada pela nossa espécie, ser humano, né, e eu acho que a gente já está nesse processo da extinção em massa, né, então hoje eu acredito que o Pantanal está sofrendo essa seca toda por essa questão da monocultura, o assoramento mesmo, as ações humanas, o assoramento dos grandes rios, né, a monocultura, o uso indiscriminado dos nossos recursos, a gente tem que lembrar que o mundo, ele tem um recurso finito, ele não tem um recurso infinito, ele é finito, gente, e se a gente não conseguir cuidar e trabalhar, manejar esse recurso, é isso, esse cenário que a gente vai estar tendo, eu estou aqui agora porque tem uma pandemia, né, eu poderia estar aí junto com vocês, todo mundo aí num congresso presencial, né, então a gente está numa pandemia também por essa questão de manejo inadequado de recurso, né, então eu acho que realmente é uma coisa para se pensar, a gente precisa mudar os nossos valores, mudar a mesma forma de enxergar a vida, a gente está muito dissociado do meio ambiente, eu sempre trago isso, nós somos primatas, né, e primatas dissociados do meio ambiente, nós, ah, não é o meio ambiente, o meio ambiente, nós somos o meio ambiente, o meio ambiente somos nós, né, não consigo enxergar essas espécies do Pantanal, nós somos isso tudo, né, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que agora pensar muito como é que nós vamos trabalhar com todo esse recurso. Perfeito, obrigada, professora. Eu vou fazer agora a pergunta da Patrícia Sapatzis, como podemos ajudar, professora, como pressão para cobrar um olhar mais atento do governo, ou tem alguma ação que você queira destacar para nós, como população, como um todo, pelo que eu entendi aqui da pergunta. Eu acho que tem uma ação muito importante que a gente pode fazer amanhã, inclusive, amanhã é o momento de fazer a melhor ação para o Pantanal, para a Amazônia, para a Mata Atlântica, para a fauna e flora, votar corretamente, né, então assim, eu acho que tudo isso também é cenário de, direcionamentos não bem feitos, né, hoje, inclusive, eu posso falar como ambientalista há mais de 20 anos o nosso governo em termos de meio ambiente, não preciso, é só abrir o jornal e ver que não está uma questão satisfatória, né, para o meio ambiente. Então, assim, é importante que a gente vote bem, conheça quem realmente tem esse planejamento ambiental, né, porque como eu falei de novo, o recurso, ele é finito, imagina a gente ter que ter tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente consome, né, então, votar bem. Segundo, o Pantanal dá para ajudar recrutando aí, ajudando as ONGs que estão na frente desse combate de assistencialismo, né, eu acho que sim, vocês que trabalham com comportamento, a gente com certeza vai precisar mais para frente quando tiver trabalho de reintrodução, se tiver, trabalhar em conjunto, né, os animais são monitorados, entender diferentes comportamentos, enfim, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, mas amanhã é um grande dia. Perfeito, obrigada professora. Foi liberado mais uma perguntinha aqui para a gente, que falta ainda uns minutinhos para uma hora, do professor Frederico. Parabéns pela palestra, triste, porém, as informações foram trazidas, a pergunta. A palestrante vê uma correlação da falta de conscientização entre o que acontece na Amazônia e o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia negligencia-se o serviço ecossistêmico na própria agricultura, ou seja, floresta inimiga do agro para muitos, incluindo o nosso governo federal atual. É, nós vamos, Frederico, nós vamos entrar em política aqui. Realmente, eu vejo a mesma, está totalmente associado. Um governo que soltou as rédeas em termos de punição, que liberou realmente muita coisa, para você ver, o Pantanal hoje está liberado o uso de recurso hídrico para a monocultura, ele não era, liberou recentemente. Então, assim, a bancada ruralista, nesse momento, ela está com muito mais vantagem do que a bancada ambiental. Então, isso não tenho dúvida, o direcionamento hoje governamental é para a bancada ruralista. É o crescimento mesmo. E, assim, a minha crítica vem que não é que a gente não tenha que consumir. Consumo existe, mas que seja consumido de forma parcimoniosa e que os recursos possam ser aplicados para as duas áreas. A Amazônia, o que está acontecendo na Amazônia é o que aconteceu no Pantanal há 30 anos, 40 anos atrás, quando chegaram, ou mais. O que está acontecendo hoje na Amazônia, a Amazônia está virando pasto. Por quê? Porque são terras muito mais acessíveis, muito mais baratas do que o Pantanal, são terras que têm ainda uma abundância de água muito maior do que o Pantanal, são terras que têm menos regras do que o Pantanal. Então, assim, é isso mesmo. Perfeito, perfeito, professora, muitíssimo obrigada. Então, agradeço novamente em nome de toda a Sociedade Brasileira de Etologia, a sua diretoria, os seus sócios, por ter esse momento importantíssimo de reflexão e de experimentar um pouco disso que vocês vivenciaram lá na linha de frente dessa contenção dos incêndios. Acho que não tinha uma escolha melhor para essa sessão e para esse momento do que essa sua palestra. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigadinho agora, a gente vai fazer um intervalo de uma hora para o almoço, então retornamos às duas horas. Para retornar, vocês vão usar o mesmo link, é o link que foi mandado ontem pela plataforma, que foi por e-mail. Então, entra no mesmo link, desce e vai na sala correspondente à primeira palestra da tarde, a palestra da Natália Albuquerque sobre a pandemia e os seus impactos no comportamento de cães e gatos. Ao iniciar a tarde, nós vamos liberar pelo chat o link para acesso à Assembleia Remota da SBET. Ao final do dia, às 17 horas, haverá, quando terminar esse evento aqui, a Assembleia Remota da Sociedade Brasileira de Etologia que ocorre todos os anos, sua Assembleia Ordinária durante os encontros de etologia. Então, esse ano ela será remota, aqui nós liberaremos o link, tá bom? Um bom almoço a todos e até às duas horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.